Você é ligado no Sonho em Prosa, hoje eu tenho mais uma dica musical muito bacana. Tá aqui comigo, Genaro Magri. E aí, Genaro, tranquilo, velho? Alô, tudo bem? Cara, vou começar com uma pergunta que pode soar meio desrespeitosa, mas tem um motivo. Quantos anos você tem, Genaro? Eu tenho 20 anos, 20 anos. Cara, eu te pergunto da sua idade, porque assim, eu sei que você é novo, mas porque isso traz uma característica muito do seu potencial na música, justamente por você, com 20 anos, já apresentar um tipo de poesia com uma sensibilidade que, assim, compositores às vezes levam muito tempo para conseguir ter essa sensibilidade, né? Então, de uma leitura de mundo e, ao mesmo tempo, transformar essa leitura de mundo sensível em uma poesia. Já te falaram isso, né? Alguém já te deu esse toque? Como é que você pensa isso? Cara, muita gente me fala isso. Às vezes, as pessoas falam com admiração e, às vezes, falam um pouco desconfiado, assim. Mas como é que é possível? Você é tão novo e fala essas coisas? Pensar desse jeito? Sentir isso e tal? E eu não sei muito bem explicar, assim. É um lance que é de mim, assim, de reparar muito no mundo e reparar muito nas coisas, assim. E quando eu vejo, eu estou escrevendo sobre isso. Não necessariamente só música, assim. Mas música se tornou um meio de expressão que eu acho que é mais universal e atingível, assim, para as pessoas, enfim. Mas eu escrevo textos também, escrevo poesia e tal. E eu percebi que desses textos e dos sentimentos, se mudassem algumas coisas, assim, daria para virar música. E é o que tem acontecido nos últimos anos, aí, nos últimos tempos. E tem sido bom. Tem sido bom. É uma boa forma de expressão. No ano passado, em 2019, você lançou um álbum, né? E aí, assim, você tinha 19 quando você lançou? Eu imagino eu, né? Eu comecei a gravar. Metade do álbum eu gravei com 19 anos e as músicas já estavam escritas há algum tempo, assim, também. E é isso que eu ia te perguntar. O álbum é uma coisa que marca a carreira de um músico, né? Então, poxa vida, eu estou aqui apresentando um conjunto de obras, né? E aí, como foi chegar num álbum, assim, de maneira tão rápida, né? Ou não, né? Porque eu não sei há quanto tempo você escreve também, né? Não, foi um pouco rápido. Foi um pouco rápido. Eu tocava violão e gostava de cantar, assim, mas eu nunca tinha pensado nisso profissionalmente. E aí, eu tive uma oportunidade de tocar num bar uma vez com uma amiga e foi legal. E aí, eu comecei a perceber que isso podia ser uma profissão ou algo do tipo. E aí, junto com isso, eu já estava escrevendo algumas músicas e algumas músicas que eu via que tinham um potencial. Eu falei, caramba, isso é legal. Eu mostro para as pessoas e as pessoas gostam e tal. E aí, eu fiz um show autoral num lugar aqui em Bauru, que é o Espaço Protótipo. Não sei se você conhece. Que é um teatrinho que tem aqui em Bauru para 70 pessoas. E eu fiz um show autoral lá e eu percebi que foi legal, assim. Tem uma música que dá nome ao álbum, mas isso também passa. Foi a última música dessa apresentação. E aí, eu olhei para a plateia e tinha uma moça chorando. E aquilo não fez muito sentido. Eu falei, como é que é possível, né? Essa música é uma coisa tão íntima para mim, assim. Eu escrevi num sentimento tão meu. E alguém está chorando com isso. E aí, eu percebi como a gente é um pouco parecido, né? Nos nossos sentimentos, nas nossas necessidades, enfim. E aí, eu fui reunindo as músicas. E eu conheci o Arthur Capello, que foi o produtor do álbum. E a ideia era gravar quatro músicas. Só que aí, a gente gravou quatro. Ficou legal. A gente gravou cinco e tal. E aí, ficaram oito canções, assim. Agora, eu falei, calma, chega, calma. Senão, a gente ia ficar gravando sem parar, sabe? Não é assim. Estava tão legal. Só que aí, a gente gravou oito. E agora, estou desenvolvendo algumas outras coisas para lançar. E isso que você fala lá no protótipo, que aconteceu. Eu acho que é uma coisa bacana, porque essa coisa de você conseguir universalizar uma ideia, né? Um pensamento. E que isso possa servir e ser reinterpretado pelas pessoas, né? Então, quando eu vi essa obra, eu falei, nossa, ele lançou no ano passado. E eu estou pensando agora, nesse tempo que precisa passar, né? Nesse isolamento, essa situação. Então, é isso, né? Das coisas se tornarem universais, né? E que possam ser reinterpretadas pelas pessoas. Ainda sinto medo e tento disfarçar minha saudade Me entregando o amor que não é teu E aí, eu ia te fazer uma outra pergunta nesse sentido, que é assim, né? Você falou, poxa, era quatro, virou cinco, e viraram oito. E aí, muita gente acaba indo por esse caminho, ah, não, vou lançar um álbum e tal, e aí, daqui a algum tempo, eu paro e penso de novo o que eu vou lançar. Você lançou esse álbum, mas aí já saiu single, e já tem um EP que você está produzindo também, né? Então, as coisas estão acontecendo aí. É, o que rolou foi que esse primeiro álbum, ele não nasceu como um projeto profissional, ou alguma coisa assim, ah, eu vou lançar esse álbum e vou trabalhar com ele e tal. Era muito de uma vontade que eu tinha de gravar, e tudo que aconteceu depois foi consequência de talvez ter sido um bom trabalho, assim. Eu consegui fazer alguns shows interessantes, eu consegui reunir uma galera que me ouve, que está bastante por perto e tal, mas isso nunca foi a ideia primeira, assim, gravar um álbum e ser profissional disso. Isso aconteceu, depois disso, algumas coisas aconteceram e tem sido bom. E aí, eu já estou pensando no próximo, agora um pouco mais maduro, com planejamento, e pensando em algumas outras coisas. Mas o primeiro não foi, não nasceu de uma ideia de ser um projeto, era mais uma realização pessoal e uma necessidade de me expressar de alguma maneira, sabe? Muito legal. E, para finalizar, vou fazer uma pergunta complicada, assim, porque eu acho assim, não é porque você é novo que você não tem algo para ensinar para a gente. Quando a gente escuta a sua música, a gente justamente percebe isso, né? Então, e aí, o que você acha, assim, que é o seu grande gatilho para olhar para o mundo de uma maneira diferente? Porque eu acho que é isso que a sua música fez, assim, comigo quando eu estava ouvindo o seu material, né? É algo que faz um despertar para sensibilidades diferentes, assim. O que você acha que você utiliza como ferramenta, né, para fazer isso, para ter esse olhar? Cara, eu, desde sempre, assim, desde que eu lembro de pensar sobre isso, a incompreensão do mundo, assim, é uma coisa que é muito latente da minha vida, assim, olhar para as coisas e não entender muito bem o sentido das coisas ou por que as coisas são assim ao invés de ser de outro jeito. As coisas cotidianas, assim, reparar muito nas relações entre as pessoas, relacionamentos até amorosos também, eu falo bastante disso no álbum e tal. Então, é reparar nas coisas cotidianas, assim, nas coisas que talvez a gente passe despercebido, porque a vida corre e o dia a dia toma conta da gente, a gente tem que ir fazendo as coisas e acaba não olhando muito para o mundo com sensibilidade ou deixando sentir as coisas. E eu nunca me permiti estar bloqueado para isso, assim, eu sempre gostei de sentir as coisas e de se der tudo errado, depois tudo bem, mas eu, naquele momento, fiz sentido e tal. Então, eu acho que é um lance de reparar muito no dia a dia, reparar muito no cotidiano e nas pequenas coisas e a incompreensão do mundo, assim, que é uma coisa que é muito presente em mim, assim, de eu não entender bem as coisas e tentar exprimir isso de alguma maneira escrevendo e cantando. Eu acho que é isso, surge daí. Não, eu acho que, assim, é um exercício importante para que todo mundo faça, né? Então, a gente sempre revisitar as nossas questões e pensar a partir de outros pontos de vista. Genaro, cara, é um prazerzão trocar essa ideia contigo. A gente vai de música agora. Que música que você preparou para a gente aí? Isso também passa, que é a música que dá nome ao álbum, ao primeiro álbum. Muito obrigado. É um nome de som. Valeu. Valeu. E pra sempre vai ser Uma parte da história a se recordar e a se esquecer Na mesma intensidade Hoje mesmo sente falta Hoje mesmo foi tão bom Estar só pela cidade Tão pequena a cidade Inevitável de encontrar aqui e ali E aqui e ali disfarço Sorriu, olho pra baixo Penso que me acostumei Acho que ainda não Ainda não E a gente nunca vai estar completo É bom aproveitar enquanto estamos perto Que o tempo me leva Que o tempo me leva O tempo te leva Isso é normal Que o tempo me leva O tempo te leva Mas não deveria ser 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 Mas não deveria ser